Olha, gente, eu estou aqui no centro de Maceió, no Comércio, na Rua do Comércio. Aqui, ó, a Polícia Militar de Alagoas, aqui, ó, fazendo a segurança. Aqui temos também muita gente, muitas pessoas circulando. Essa rua aqui vai até o Palácio Governador, mas eu vou fazer a filmagem aqui na Rua do Livramento. Pra vocês que não conhecem Maceió, vou por aqui fazendo essa filmagem. Essa aqui é a Rua do Livramento, onde tem muitas lojas, muitas pessoas. Já é tardezinha. Tem pouca gente nesse horário, porque daqui a pouco já é mais de 4 horas da tarde. Muita gente já se preparando pra ir pra casa. Uns que vêm fazer compras, outros que vêm trabalhar, né? Se preparando aqui, pra descansar. Legal descanso, tá? E afastar um pouquinho, que eu quero mostrar a igreja pra vocês. A igreja aqui, no centro da cidade. Quero mostrar pra vocês também, que aqui ao lado da igreja, vocês encontram muitas iguarias. Pra lanche, que é doce, castanha, quebra-queixo, paçoquinha, tudo isso. Você quer visitar Maceió, quer também degustar doce de leite. Chega, querida, tem muitas relícias aqui na barraca da Nena, viu? Certo, a Nena aqui, barraca da Nena. Que coisa boa. Vocês veem também, ó. Obrigado, Nena. Doce de coco, doce de mamão, doce de leite, broa, muito deliciosa. Você encontra aqui. E é isso, a castanha. Muita coisa gostosa que você encontra aqui no centro da cidade de Maceió, onde estamos. É difícil de ouvir, vamos ver, é? Não, esse é o Edifício Breda. É Edifício Breda aqui, ó. O mais conhecido de Alagoas. É, e é ao lado do Edifício Breda, praticamente na frente, onde você vai encontrar todas essas iguarias. E são em doces, é o Edifício Breda, como o Sr. Dimas diz, né, Sr. Dimas? É, um dos edifícios mais antigos de Maceió. Muito bem. E aqui, vamos voltar, Sr. Dimas, mostrar um pouco do centro da cidade para o povo. Boca de revista. E nós vamos continuar na Rua do Livramento, né, Sr. Dimas? Muito bem. Vamos continuar aqui, que era o antigo Palácio do Chope. Agora é o quê, Sr. Dimas? Que fica em frente à igreja. Hoje é o fogão colonial. O fogão colonial. Estamos continuando para mostrar para você que não conhece. A senhora do Livramento? Vamos mostrar a igreja, é verdade. Seu Dimas, vem. Vou mostrar aqui a igreja para vocês, a igreja do Livramento. Boca de Vista. Boca de Vista. Boca de Vista. Amém. Nós estamos saindo. Acabamos de sair da igreja. Vamos continuar na Rua do Livramento. Eu vou com essa filmagem até a Praça Deodoro, né, Sr. Dimas? Até a Praça Deodoro. E o Banco do Bradesco. Banelas, calçados, óculos, relógios e muito mais dentro do Atacadão Paraníba. Banco do Brasil aqui. Banco do Brasil e uma boa música. Pra você curtir aqui. Lanchonetes pra você lanchar. Ouvindo música ao vivo. Carreca do Brasil. Vamos. E é como eu disse pra vocês Que agora No horário já tem Mena gente E circula muita gente Pelo dia O dia todo O pessoal comprando Observando Olhando as coisas Passeando Outros Vem Fazer suas compras Aqui O Hortifruti Que é onde vende Verduras e frutas Aqui nos centros também da cidade Vou mostrar um pouquinho pra vocês também Que nesse horário o povo já tá arrumando Mas Você que vem a Maceió Você encontra aqui no centro da cidade Está vazio porque Muitas pessoas já Já arrumaram Já foram embora Por causa do horário Mas você ainda encontra aqui Algumas frutas Chega aqui cedo Pra vender Pra vender Fica até um pouco Tá Tá vendo Uma hora dessa Ainda tem gente Porque ficam Esperando Muita gente Quando vai embora Já saindo do trabalho Vai comprar Mas outros já saem assim Nós Começam Comércio Nós continuamos aqui A rua do livramento É a casa ente Contraçaí E é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Não esqueçam De deixar o seu joinha Se inscrever no canal E Adeus Até uma outra oportunidade Se assim O Senhor Deus nos permitir